O diabo não vai interromper a sua jornada feliz, e assim em nome de Jesus, olha bem, o que que está escrito no Salmo 31,4, diz assim, tirar-me-ás do laço que as ocultas, as escondidas, armaram contra mim, o que que está escrito na palavra, que enquanto você trabalha, esforça, luta, o diabo está tramando uma cilada, uma encrenca, um problema, ele está levantando uma tragédia, que quando chega, você caiu no laço do passarinheiro, e aí você fica amarrado, você não consegue ter uma jornada feliz por causa daquele problema, aquela calúnia, aquela tragédia, aquela traição, aquela desgraça, e o que que diz a palavra, em oculto, em secreto, sem ninguém saber, ele está tramando, para tentar amarrar você, para você cair no laço do passarinheiro, na vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, na família, ou então, tramando contra alguém, que você ama, para tentar impedir, interromper sua jornada feliz, mas o que que diz o Salmo 91, ele, diga isso forte, vamos lá, ele, te livrará do laço do passarinheiro, repete para o diabo ouvir, vamos lá, ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro, ok, vem cá pastor Alex, fique assim, aqui, põe essa mão aqui, agora põe essa mão lá de cá, é uma coisa violenta e assustadora, toda pessoa, que ela já está presa, pelo laço do passarinheiro, que em oculto, Satanás, ele armou contra a sua vida, em qualquer área, ou contra alguém que é da sua família, para interromper a sua jornada feliz, eu vou dar uma ordem no mundo espiritual, e a pessoa, ela não vai conseguir, ela vai ficar presa, é como um laço, que está prendendo ela, só depois que nós determinamos, é que a pessoa vai ser liberta, põe a mão aqui assim, no altar também, a mão direita aqui, a mão esquerda aqui, aqui ó, agora aprende aí, fecha os olhos, meu Deus e meu eterno Pai, Jeová, Sabaó, Senhor da guerra, que nunca perdeu uma batalha, eu estou com a minha mão, exatamente no Salmo 31, de versículo 4, que a tua palavra diz, que Satanás, que os demônios, os principados, potestades, dominadores, e forças espirituais do mal, em ocultos, as escondidas, em secreto, ele trama, uma cilada, um laço de passarinheiro, uma encrenca, um problema, que amarra a pessoa, e a pessoa não consegue, sair de onde está, porque ela está presa, dominada, por causa daquele sofrimento, e como sinal dessa verdade, quem estiver preso pelo laço de passarinheiro, não vai conseguir soltar as suas mãos, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus, abre os olhos, quem não conseguir soltar as mãos, vem aqui no altar, rapidamente, quem estiver preso, vem aqui no altar, rapidamente, olha para mim, não consegue soltar, não, não consegue soltar, está presa, a vida está cheia de encrenca, caiu no laço de passarinheiro, não consegue soltar, não consegue soltar, não consigo, tenta soltar, não consigo, a vida, você está presa, no laço de passarinheiro, está presa, tenta soltar, consegue, interessante, as pessoas falam que eu pago, a pessoa fazer isso, quanto que eu te paguei, como é que eu chamo, geral, não te paguei não, esse filho, esse filho fofocando aí, o pastor, eu pago as pessoas, tenta soltar, solta, está presa, não é, o laço de passarinheiro, cheio de problema, não consegue soltar, não, não consegue soltar, não consegue soltar, não, eu nem conheço o senhor, conheço o senhor, eu vi hoje a primeira vez, eu nem nunca vi o senhor, você nunca me viu, não, não, pensa me vendo aqui, agora você vai comigo, eu nunca vi o senhor antes, não consegue soltar, está com problema, se tiver a cena, vem cá filho, se não é bom para ela, em nome de Jesus, não consegue soltar, vem cá, estenda a mão para ela, determina aí, vamos lá, dois, não consegue soltar, não consegue soltar, não consegue soltar, nunca mais, em nome de Jesus, som, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga assim, ele é, maravilhoso, repete que ele já viva, tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti